salve salve meus amigos e minhas amigas vamos lá para mais uma aula de alongamento hoje projeto esporte rio preto em ação levando para você dentro da sua casa a comodidade fazer atividade física sem ter que sair de casa sem correr o risco de se encontrar com alguém querer abraçá-la ser aglomeração e tudo mais né como sabemos aí a pandemia atrapalhou muita coisa aí mas não vamos deixar de fazer nossa atividade física né então por isso estamos indo até na sua casa aí ó através das nossas aulas no canal da prefeitura esporte rio preto em ação levando ao que a gente sabe fazer melhor né eu estou sem máscara porque eu estou sozinho como eu sempre falo né então por isso baixo vamos lá não precisando de muito hoje só o colchonetinho a toalha empurra cadeira empurra espacinhozinho ali ó não vamos precisar de muito tá vamos trabalhar um pouco a mobilidade vamos trabalhar um pouco articulação vamos movimentar isso aí trabalhando bastante alongamento e soltar às vezes a gente fica enferrujado fica muito tempo em casa sem fazer nada então a gente vai meio travando tudo né então vambora bora lá respira fundo solta os braços relaxa os braços isso aí vamos dar um aqui na frente ó braço perna ó aí soltou espira fundo postura em pé joelho levemente flexionado quadril encaixado respiração trabalhando cor o abdômen sempre contraído inspirou expirou inspirou vamos fazer um círculo com ombro desenhar um círculo com ombro ó girando ele para trás bem grande girou dois três cinco vezes quatro cinco mesma coisa para frente a mesma coisa ou um dois dois três quatro cinco alternando ó lá em cima braço alternando e aí é isso maravilha na lateral ó fechando cruzando na frente ó abriu cruzou e aí é isso ó põe a mão na cabeça lateral certo segura Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ E aí, soltou, mão lá na frente, puxando o punho para trás, segura. E aí, mesma coisa para baixo, trocou a mão. E aí, soltou, mão na frente, vai fazendo a rotação do punho para fora. E aí, mesma coisa para dentro. Solta o corpo lá embaixo, busca a ponta do pé e segura. E aí, sobe devagar. Enfimar, muito bem. Vamos ao colchonete agora, vamos deitar. Vamos lá. Deitando no colchonete, abraçando os dois joelhos, segurando, relaxa o ombro, deixa o ombro bem relaxado e segura. Inspirando, puxa pelo nariz, respira, soltando pela boca. Nessa posição, galera, estende as duas pernas lá em cima, estende, estende, estende. Traz a ponta do pé para você e segura. Aí, vamos descer só a esquerda, flexiona a direita, abraça só a perna direita. Segura. Mão direita na lateral, mão esquerda apoiada no joelho, giro o quadril, descendo o joelho até o chão. E aí, volta ao centro, trocando a perna, abraça a esquerda, estende a direita. Segura. Isso aí, trocou, braço esquerdo na lateral, tocando o solo, direita apoiado, puxa o joelho, girando o quadril, segura. Segura. E aí, volta ao centro, braços dos joelhos. Segura novamente, galera, segura, relaxa o ombro. Inspira. Inspira. Aí, inspirou, solta o ar, leva as duas pernas lá no chão, lá embaixo, estica a ponta do pé, braços acima da cabeça, estica e segura. E aí, solta devagar, traz os dois braços na lateral do corpo, palma da mão, voltada para baixo. Relaxa, 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 relaxa o ombro, relaxa o ombro, relaxa as costas, relaxa o quadril, relaxa as pernas. Fecha o olho. Fecha o olho. Só deixa a respiração trabalhando. Inspira. Expira. Aí, bem devagar, sobe os dois braços aqui, a frente do peito, interlaça os dedos e estica. Desce uma mão apoiando no cotovelo, puxa o braço de encontro ao peito, gira o pescoço na lateral e segura. Aí, trocou a mesma coisa, estendeu o braço, mão no cotovelo, puxou de encontrar o peito, gira o pescoço e segura. E aí, soltou. Vamos girar aqui, ó, o corpo na lateral, ó, gira na lateral, vou apoiar a mão no chão, vou girar meu tronco, vou subir, vou sentar, vou levantar. Isso. Levantei. Inspira bem fundo, expira bem fundo, expirou, solta o corpo lá embaixo, perna levemente flexionada, solta os braços, queixo encostado no peito, segura. Não necessariamente precisa buscar a ponta do pé, tá? Deixe os braços bem relaxados. Aí, sobe devagar, desenrolando a coluna. Isso, maravilha. Subiu, 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 subiu. Subiu, 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 subiu. Isso, pescoço. Olha na lateral, gira o pescoço. Olha no outro lado, girando um lado e para o outro. Aí, maravilha. Para baixo e para cima, galera. Para baixo, olho lá no chão. Olha para cima. Olha no chão. Olha para cima. Olha. Vamos fazer um círculo com o pescoço agora, ó, vai para um lado, gira, volta para o outro. Aí, mais uma vez. Voltou. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado. Curta a nossa página. Esporte Rio Preto em ação. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Fui. Tchau. Obrigado.